É quando eu me casei, minha filha. Vó, o que é sexo gostoso pra senhora? Ah, minha filha. Sexo gostoso quando você namora um homem rico, que leva pra comprar joias, comer num restaurante chique, roupas caras, e vai dormir num hotel bem chique, aí a gente faz um sexo gostoso. Ai, que bom. E amor, vó? Palavra que o homem pobre inventou pra comer a gente de graça. Cai fora, filha. Tchau, tchau.